GRANDE FM MUSIC Se tu vira estrela, eu quero voar Pra bem perto de ti, pra de perto te olhar Se tu vira onda, deixa eu te surfar Depois faço um sonzinho, pra você se amarrar Tem dias que tudo acontece quase sem querer Fechei os olhos e de repente só vim a você E se a gente é diferente, então tem tudo a ver E se não lembra, saiba que eu nunca vou esquecer Daquele beijo que lhe deu Menina bela, se teu doce é natural Cravo e canela, eu me amarro em teu astral Menina bela, vamos curtir o visual Sentados na beira do mar Menina bela, se teu doce é natural Cravo e canela, eu me amarro em teu astral Menina bela, vamos curtir o visual Sentados na beira do mar Se tu vira estrela, eu quero voar Pra bem perto de ti, pra de perto te olhar Se tu vira onda, deixa eu te surfar Depois faço um sonzinho, pra você se amarrar Tem dias que tudo acontece quase sem querer Fechei os olhos e de repente só vira você E se a gente é diferente, então tem tudo a ver E se não lembra, saiba que eu nunca vou esquecer Daquele beijo que lhe deu Menina bela, se teu doce é natural Cravo e canela, eu me amarro em teu astral Menina bela, vamos curtir o visual Sentados na beira do mar Menina bela, se teu doce é natural Cravo e canela, eu me amarro em teu astral Menina bela, vamos curtir o visual Sentados na beira do mar Oh, na beira do mar Menina bela Oh, menina bela Menina bela Cabo e carrela Menina bela Oh, menina bela